Apoio, ressoar. Ligue para a porteira de Vóstar na Zeta. E reporte, na hora da roça, seu golpe é muito importante. O Brasil decidiu que quem vai pôr o pé na estrada de volta para a Cidade Grande é você. Ligue para a operadora 11, 8080-3355. Se você quer confirmar seu voto, não deixe seu pilão preferido pegar a estrada. Participe. Conteira de Vóstar na Fazenda. Vé a operadora 11, 8080-3355. A propaganda funciona mais ou menos assim. Uma empresa, um símbolo, tudo e vem demais. A concorrência reage, cria novos produtos e anuncia. Aí aquela primeira empresa melhora seus produtos e anuncia. E a concorrência evolui e anuncia. E deixa mais moderno, mais bonito, mais econômico e anuncia. Por aí vai. Resumindo. A propaganda estimula a competição. E a competição melhora a qualidade. Simples, né? A propaganda vai diferente. Esse sucesso da queixa agora vai bombar no seu celular. Envie a palavra queixa para 49592 e baixe essa música. Você ainda pode baixar outros toques da zona gratuita do Clube Mega Pan. Queixa para 49592. E um quebra todas as regras. Eu não deveria ter feito isso. Mas eu fiz! Lata, explica, torce, até extrair o que realmente... Vale a pena ver direito na fazenda. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Lata, ao vivo, neste sábado, logo avançar com a fazenda. Lata, legislados.